Fala Galinha do Youtube Mas antes de começar o vídeo Eu quero uma meta de 5 likes Já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu Se inscreve aí para ser um sorriso Hoje nosso tema é Coisa de Dino Mas Quem nunca passou por essa situação Menino pode sair daí Eu não vou te bater não Não mãe a senhora vai bater sim Não menino pode sair E sempre tem aquela mãe Que reclama de tudo Que sempre fala Que ela não sai fazer nada Não esse menino não sabe fazer nada Fica tanto perto da minha irmã Fazer um olho antes de tirar o set E eu aqui Lado comando roupas E eu mexendo um pouco de talão Uma hora depois Esse menino também Faz para ajudar para levar o espaço Faz o portal no espaço Duas horas depois Esse menino também não sabe fazer minhojo Quando vai fazer minhojo Parece massa de reboco Três horas depois Esse menino não sabe fazer nada Quando vai embora dessa casa Ele vai ver Dois mil anos depois Tem menino Tem menino que vai ficar com um homem Para passar com um homem Tá bom Maior Tá bom O que é menino? A mãe sempre fala mal do filho Mas quando alguém vai falar mal do filho Nessa menino é muito feio E mais? Esse foi o vídeo Mas para terminar o vídeo Fique com essa dancinha Mas para terminar o vídeo Day 40 No mundo E por favor Isso mesmo Mas para isso Vai Até amanhã Minha 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 Tchau, 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 martinjano, portamilha, que me sento aqui, portamilha, que me sento aqui, portamilha, que me sento aqui.